Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, agora para fazer a análise da Randon, da RAPT4, é importante sempre, quando a gente pega essas análises de acompanhamento de tese, sempre dá uma olhada no vídeo anterior ou nos vídeos anteriores, por quê? Porque a gente tem um acúmulo de conhecimento angariado durante as análises que acaba desembocando aqui em análises muito mais tranquilas e muito menos aprofundadas, dado que a gente já tem uma construção de conhecimento, uma acumulação de conhecimento. Então, aconselho, veementemente, a acompanhar a análise do segundo trimestre, que foi justamente a primeira que a gente pegou mais pesada aqui com a Randon, onde eu aprofundo o embasamento inicial da tese. A operação aqui de bens de capital, bem consolidada, diversificação de várias vertentes na tela, as maiores áreas por percentual de receita líquida, semi-rebox com 31,5%, eixos e suspensões com 13,4%, fricção com 11,5%, o restante com alguma relevância, mas é menos agressiva do que essas três. A gente passa para a distribuição geográfica e por segmento na tela, para dar um pouco mais de cor, onde você vê ali o OEM, Original Equipment Manufacturer, nada mais é do que referente a equipamento enviado direto para a produtora original que sai da concessionária. Então, só para ter uma noção, eles trabalham em grande parte com isso, não ganham 50x%. A visão estrutural da tese foi explicada no vídeo do segundo trimestre de 2022, eu também bem te vi, para o passarinho. Aqui a gente tem uma confirmação do colocado, a operação bem estruturada, a maturidade empiricamente demonstrada pela evolução do operacional financeiro na análise passada, dificulta grandes avanços, especialmente no que tange o tamanho da operação, que se reflete nas bandas de margem, que oscilam um pouco, e, consequentemente, na banda estreita de oscilação do preço, que continua nessa dinâmica, como a gente pode ver na tela, pela oscilação de preço desde a última análise que a gente teve. O que torna, basicamente, uma alocação para expansão orgânica, se eu pretendo alocar aqui para ganhar com a expansão, com o crescimento da operação organicamente no longo prazo, ou o catch and release, em momentos de poucas opções de alocação, explicado aqui embaixo no vídeo, com o link do básico da bolsa ali, aqui na descrição. Fora isso, a operação concluiu uma expansão relevante, a Hércules Enterprises, que produz chassi e reboque nos Estados Unidos. A informação básica na tela, apenas para o pause e dar uma olhada, não tem um aprofundamento muito grande de informação, a própria apresentação deles ali é basicamente falando da Sinergia X e blá blá blá, muito etéreo, pouco informação de fato, eles tiveram a conclusão desse evento. O do Diligence vem dentro do esperado, em uma operação maturada, a receita é ligada com um crescimento de 22,9% verso o mesmo período do ano passado, quando a gente olha nove meses, 27,5%, então um crescimento bem positivo, uma operação que já tem um tamanho considerável, um market share considerável, bem maturada. A margem bruta, um delta pressionada, com alguma dificuldade de repasse de preço, nesse momento, 24,3% versus o 25,7% no mesmo período do ano passado, terceiro trimestre de 2021. O E-20 está com um crescimento mais módico de 5,8%, a margem tem uma queda considerável de 15,9% no mesmo período do ano passado, para 13,7% nesse período. Pressionada, mas a operação sempre mantém uma banda apertada, então não é algo que deva degringolar para baixo, como a gente viu no histórico da operação, mesmo em momentos mais pesados de dificuldade. O lucro líquido aí sim com forte queda, como a gente viu no trimestre passado, uma queda aí de 48,8% nesse trimestre, quase 50%, principalmente pelo peso do aumento de custo de carregamento da dívida, o que é mais do que natural, com operações em geral a gente tem visto isso, aqui a margem é um pouco mais apertada, acaba pressionando ali. A alavancagem com leve redução versus o trimestre anterior, o segundo trimestre 2022, ela vai a 1,42 vezes versus 1,5 vezes no trimestre anterior. Isso dito, a empresa é muito boa, roda muito bem, isso não tem qualquer questionamento, especialmente a resiliência da operação, e não está nada supervalorizado. Apenas ali a gente tem um range, uma oscilação ali de preço, que é pequeno, e o tamanho da operação, e já a estruturação, maturação, um setor que não é dos mais inovadores, revolucionários, nem nada, incapacita ali uma evolução mais agressiva para romper esse range, para estourar esse preço e de fato dar um ganho mais agressivo. Ela tem interesse para movimento de curto prazo, quando não tiver onde alocar capital, como falado antes, com um ganho ali de 10%, 12%, fazendo no estilo catch and release, que está explicado aqui embaixo, no básico da bolsa aqui na descrição. Ou em níveis de preços consideravelmente mais baixos, também para não muito ganho, mas na faixa ali quando começa a oscilar entre 6% e 8%, se não me engano agora estamos em 9% alguma coisa, ainda assim só na falta de outra alocação mais agressiva para ser feita. A operação se mantém no radar, como dito no trimestre anterior, mas sem grande expectativa, dado essa dinâmica demonstrada como um todo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, é uma roupa vestida com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera com o maior detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau!